Vamos lá queridas, pra você que é geminiano, mais uma leitura na tua energia, obrigado pela tua companhia, que Deus te abençoe. A leitura tá na energia geral de gêmeos, o elemento é ar. Que Deus abençoe, que essa leitura te ajude, te ajude bastante. Se você tiver a necessidade de fazer uma leitura pessoal na descrição do vídeo, você encontra o meu contato, amém? E a gente segue assim com a mensagem a partir desse momento. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes, que vem na energia de gêmeos, dentro das próximas horas. Cuidado com os falsos amigos, gêmeos. Essa semana você vai notar, vai estar rodeado deles. Alguém vai, você vai receber uma grande ajuda. E alguém que você há muito tempo ou há muitos anos não vê, você terá um reencontro com essa pessoa, pode ter certeza. Amém? E a gente continua assim com a nossa mensagem de gêmeos a partir desse momento. Você vai perceber que um líder religioso não é nada do que você imagina que seja. Você terá uma grande decepção sobre isso. Querido, se a gente for olhar essas coisas, a gente nem vive, sabia? Porque isso acontece em todas as religiões. E o homem, ele é falho. O homem, ele peca. O homem, ele erra. E a gente não pode se deixar levar ou se escandalizar com isso. Cada um vai dar conta de si. Entende? Então, assim, é claro que eu, Mila, as piores pessoas que eu conheço são pessoas que escandalizam o evangelho, onde não vivem aquilo que prega. O apóstolo Paulo dizia assim, a minha palavra e a minha pregação. Mas hoje, vivemos tempos difíceis. E a gente não pode deixar essas coisas abalar a nossa fé. Existe um joio no meio do trigo. Então, a gente precisa ter muita sabedoria em relação a isso. Eu tenho certeza que se você olhar pra Jesus, pra Deus, esses jamais irão te decepcionar. Mas o homem pode ter certeza que a todo momento, assim como você decepciona também, o homem vai te decepcionar. Entenderam? Então, não vamos deixar. A Bíblia não diz que é pra gente orar por aquele, por exemplo, quem tá de pé, ore por aquele que caiu, pra que a gente não venha cair também. Porque a gente é humano, né? Aqui diz que essa semana vocês estarão evitando contato com muita gente. Eu sinto você bastante cansado do ser humano. Decepções, cansaço, pessoas ali te sugando energeticamente. E vai faltar paciência. Eu sinto que você vai deixar, até um certo radicalismo da tua parte, em deixar algumas pessoas de lado. Essa semana, vocês estarão sendo renovados espiritualmente. Deus vai te ajudar pra auxiliar alguém. Eu sinto que esse auxílio não é um auxílio financeiro. Mas é um auxílio onde você... É como se você desse um conselho. Você orientasse essa pessoa. Você abraçasse essa pessoa. Você confortasse essa pessoa de alguma maneira. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão assinando um documento importante. Haverá a transição do setor de trabalho e a compra de um carro novo também. Ou pode ser de uma moto também, queridos. Ok? Mostra um veículo. Pode ser a compra de uma moto ou de um carro. Eu senti a energia de carro, mas pode ser moto também. No amoroso, vai surgir uma pessoa mais jovem na tua vida. Mas eu sinto que essa pessoa, ela pode fazer um estrago tão grande. E Gêmeos precisa se atentar aos sinais. Às vezes a gente fica tão cego que a gente não vê os defeitos, não vê o perigo. E a gente precisa estar atento aos sinais. Abrir os olhos em relação a esses sinais. Até diz também que essa semana você vai ter dificuldade de economizar. Uma causa na justiça você vai vencer. Eu sinto que essa causa na justiça foi um processo bastante exaustivo, bastante cansativo. No amoroso, haverá alguns conflitos onde a pessoa amada não vai conseguir cumprir com aquilo que prometeu. No amoroso, eu vejo a busca por instabilidade, por mudanças significativas na tua vida. Aqui diz que você vai conseguir dar a volta por cima e fechar ciclos. Em relação a alguém, me mostra uma figura masculina. Em relação a esse homem. Esse homem tá te levando na conversa. Só que essa semana, você vai surpreender esse homem em provar que ele sempre mentiu pra você. Alguém vai ficar feliz em você ter uma perda. A perda é financeira. E alguém vai vibrar ali. Ficar muito feliz em saber que você perdeu alguma coisa. Setor amoroso, gêmeos têm dificuldade de encontrar pessoas que têm compatibilidade. Há dificuldade de confiar, dificuldade de prosseguir, dificuldade de querer de verdade. Setor de trabalho, essa semana haverá crescimento e grandes realizações no setor financeiro. Vitórias sobre as dificuldades e causas trabalhistas sendo vencidas aí por você. Fala também sobre um filho de gêmeos que têm um espírito suicida essa semana, precisando aí da ajuda de vocês. Misericórdia. Uma viagem você vai fazer e essa viagem não está programada. É necessário aprender a viver um dia de cada vez. Parar de sofrer por antecedência. Esse aqui diz que há um excesso do amanhã. Há um excesso do... Entende? É como se houvesse uma ansiedade muito grande sobre o amanhã. Queridos, vamos viver o amanhã. Quando o amanhã chegar. Uma figura feminina do signo de escorpião, câncer ou peixes. Essa pessoa, ela te decepcionou. Ela fará de tudo para se reaproximar de vocês. Setor amoroso, alguém vai se mostrar abusivo. Alguém vai querer ter o controle sobre vocês. Setor de trabalho, eu vejo as mudanças significativas na tua vida. Fala também sobre alguém esperar ali o momento certo para se aproximar. Essa pessoa se afastou, sente muito a tua falta e está esperando uma oportunidade para se aproximar. Deus estará te dando um grande livramento essa semana em tirar uma pessoa. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Tem alguém aqui se relacionando com alguém que tem uma ficha criminal extensa. e essa pessoa é uma pessoa psicopata e essa pessoa está frequentando a tua casa. Só que você vai descobrir quem é essa pessoa. Você também estará lembrando de coisas ruins do passado e ter a dificuldade de superar essas coisas, esses sentimentos. Essa semana vem dinheiro inesperado aí para gêmeos, amém? Vai ser uma semana abençoada, queridos, eu tenho certeza disso. Tome muito cuidado, queridos, sobre pessoas, principalmente as mulheres. Ou homem que gosta de homem também. Sobre homem que você vem colocando aí na tua vida. Aqui me mostra alguém na figura do diabo. Que tem uma máscara e que você acha que é uma coisa, mas que não é. É uma pessoa aparentemente doce. É uma pessoa aparentemente legal. Uma pessoa aparentemente inocente ou inocível, entende? Vitória sobre as dificuldades. Essa semana vocês estarão com um pouco de dificuldade de se comunicar com filhos. Você vai notar a introspecção de filho. Outra coisa, é como se tivesse dificuldade. Gêmeos vai ter dificuldade de soltar ou de tirar filho de um lugar trancado. É como se filho se trancasse no lugar de uma maneira... Não é ninguém que vai... Perdão, não é ninguém que vai trancar. É filho que vai se trancar em um lugar e vocês terão que arrombar a porta ou... Entende? Chamar ajuda para soltar filho. É uma coisa assim. Essa semana vocês estarão desvencilhando, saindo de relacionamentos e recomeçando. Dores nas costas. Quem recomenda que beba bastante água. Alguns estarão perdendo peso de uma maneira descomunal. Vitória sobre as dificuldades. Família vai pedir ajuda financeira. Você vai desistir de uma mudança de casa. Amém? Desejo um bom dia para você. Obrigada por caminhar comigo. Que Deus te abençoe sempre. Até a próxima.